Recentemente foi anunciado o primeiro rascunho do genoma de um suíno domesticado. A sequência rascunho, que está 98% completa, permitirá aos pesquisadores estudar genes úteis para a produção de suínos ou que envolvem imunidade e outros processos fisiológicos importantes. O suíno é uma espécie singular, importante tanto para a alimentação humana quanto para a pesquisa de doenças de seres humanos. Os suínos são muito similares aos humanos na fisiologia, comportamento e necessidades nutricionais. Os suínos são dotados de uma inteligência notável, anos-luz à frente de cabras, vacas e ovelhas, e um degrau acima dos cachorros. Também possuem níveis elevados de pensamento cognitivo. Animais admiráveis Os suínos sonham, reconhecem os seus nomes, gostam de ouvir música e, a semelhança dos humanos, gostam muito de receber massagens. Suínos brincam entre si, mesmo depois de adultos. Eles jogam bola e são capazes de usar um pneu pendurado no teto como balanço. Se o suíno não é o melhor amigo do homem, pelo menos é um dos mais antigos. Caninos e suínos foram domesticados mais ou menos na mesma época, entre 12 mil e 10 mil anos atrás. O homem primitivo usava cães como alimento e só parou ao descobrir que a carne suína é mais saborosa. É a carne favorita do planeta. Se os suínos forem abandonados à própria sorte, eles começarão a se comportar como seus ancestrais e aparecer com eles. Em algum lugar de seus genes, eles guardam as instruções básicas necessárias para se tornarem novamente animais selvagens e livres. A hierarquia da sociedade suína é linear. Machos subjugados por todos os outros podem passar a agir como fêmeas. Mas o homossexualismo é mais comum em fêmeas com tendência dominante. Os suínos habitavam os lares da Inglaterra, quando as autoridades em Londres, em 1845, decidiram que nas moradias humanas não deveria haver mais suínos. Então, os animais foram atirados às ruas. Em Londres, no século XIX, havia cinco suínos para cada habitante. A chave da inteligência suína é o hábito de comer de tudo. Esta curiosidade requer uma memória espacial desenvolvida. Suínos são aparelhados não só para localizar fontes de alimentos, mas também para achá-las novamente depois de longos intervalos. Uma equipe formada por cientistas de várias universidades americanas apresentou a primeira ninhada de porquinhos light, geneticamente modificados para produzir no organismo níveis elevados de ômega 3. Como a fisiologia dos porcos, em muitos aspectos, é semelhante à dos seres humanos, os resultados podem ser de grande valia. A invenção do cofre em forma de porquinho é atribuída ao engenheiro Sebastian Lapesto, que viveu na França no século XVII. Ele calculou que, em dez anos, um porco pode produzir seis milhões de descendentes, e decidiu que não havia modelo melhor para ensinar a uma criança a juntar dinheiro.